Olá tudo bem com vocês? Enquanto tá assando a minha pizza aqui, eu vou ir lá arrumando o quarto, vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é meu quarto, mas bem apertadinho enquanto assa aqui porque o meu marido já tá querendo dormir, então vamos lá. Pessoal, vou mostrar só um pouquinho do meu quarto pra vocês, eu tô arrumando a cama aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem como é tão apertadinho pra vocês verem a cama, só cabe o lugar de pôr o relógio, celular ali no cantinho, aquela porta do guarda-roupa nem tem como abrir por causa de ser muito apertada e eu só posso usar dali pra cá, é bem esse espacinho aqui ó, bem pequenininho mesmo. Outro dia eu mostro a cozinha pra vocês porque a cozinha é bem mais pequena ainda né, que é muito pouco espaço aqui, a parede ali tá suja assim porque o cachorrinho e o meu marido pular a janela por ali pra fugir e ainda a gente não pintou porque eu lavei e não saiu, mas esse é no tempo que ele morava aqui, só ele ainda, tá? pôr o cobertor já vou deixar arrumado aqui, porque a hora que o meu marido for deitar já tá arrumado, agora já é de noite pessoal, já é quase sete horas da noite. Era isso que eu ia mostrar pra vocês, termino de arrumar aqui, porque meu marido vai vir deitar e eu vou colocar os travesseiros ali e deixar arrumado e já volto. Nem vou arrumar muito bem porque ele já vai vir deitar mesmo, mas desmanchar é só pra mostrar pra vocês o meu cantinho de dormir. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.